Oi, achei o canal de vocês enquanto procurava um tema que é super tabu, virgindade masculina. Ninguém fala sobre isso, eu tenho 30 anos e tô afim de um cara de 22. Ontem ele me contou que é virgem, nunca fiquei com cara virgem. Como fazer da primeira vez uma experiência legal pra ele? Acho uma merda essa expectativa social de que o cara tem que ser foda desde a primeira vez. E também achei muito legal da parte dele me contar, apesar da vergonha. Dica pra nós mulheres, tem? Poxa, senta nesse arrombado até drenar a alma dele. Mas senta na cara dele, esfrega a xereca no nariz. Pede pra ele não meter o cu, dá na cara dele, chicoteia ele, amarra ele no teto, queima ele com uma vela. Pega um pedaço de brita, dá na cara dele. Mama ele até ele ficar desidratado. Até ele tem que chamar a mãe dele, até o lençol entrar no rabo dele. Porra, é a primeira vez no maluco, o maluco tem que aproveitar. Cara, isso daí é o quê? É o menino que sonhou a vida inteira ir pra Disneylândia? E agora ele tá na porta do parquinho, sabe, ele tá tipo, ai caralho, 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 ai quer entrar. E a menina tá perguntando qual o brinquedo ele quer ver primeiro, ele quer ver todos. Vai ser tipo eu quando for pra Disney. É isso.